Efésios 4, 24 diz E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Karl Marx referia-se ao novo homem que deveria emergir do triunfo da ideologia comunista. Isso aconteceria depois do triunfo histórico dos oprimidos sobre os opressores. A criação do novo homem para Marx era vista puramente em termos materialistas. O novo homem e a nova sociedade seriam possíveis apenas pela derrota do capitalismo. Os meios de produção, como fábricas e terras, por exemplo, não deveriam ser propriedade de uma pessoa, mas de toda a sociedade. No marxismo, para chegar ao novo homem, é imperativo que se transforme primeiro as condições externas dos oprimidos. A história, contudo, não está do lado da visão marxista do homem. Em cada lugar em que sua revolução foi vitoriosa, guerra na Rússia, China, Cuba, o que se verificou foi o não surgimento do novo homem, mas o surgimento do novo opressor. Qual o problema do marxismo? Ele é vítima de uma visão superficial do homem, não levando em consideração a doutrina bíblica do pecado. O conceito cristão do novo homem repousa na compreensão paulina do homem escravizado pelo pecado e feito livre pela obra diretora de Cristo. A auto-emancipação do marxismo, ela falha porque isso terá ao mesmo tempo muito e muito pouco. Muito do homem que consistentemente transforma a sua capacidade criativa em fins destrutivos. E muito pouco ou nada de Deus, o qual vem de além da esfera do homem para oferecer nova direção e possibilidades. Desde seu início, o cristianismo opera uma revolução isenta de utopias, que começa no interior e alcança o exterior. O Novo Testamento faz referências a escravos, mas sem encorajar demandas de classe e revolução. Dos senhores, não é exigido que libertassem seus servos. Contudo, encontramos um denominador comum extraordinário. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. 1 Coríntios 7, 22 O sentido essencial dessa verdade teve profundo efeito prático na vida dos cristãos. E o que isso significa? Que recebemos uma nova identidade, que se coloca acima de todas as outras. Assim, antes de sermos brancos, negros, ricos, pobres, educados ou sem estudo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E isso passa a ser a nova orientação primária, mais importante que todas as outras identificações. O que faz de nós, irmãos em Cristo. O que faz de nós, irmãos em Cristo.